Vamos tentar de novo o ano que vem. O time do Inter foi eliminado pelo maior rival na Libertadores. Após esse triste momento, o garoto Perebinha tá pensando aí o seu futuro. Será que ele vai direto pro futebol europeu encerrando essa temporada? É o que eu digo pra vocês. Sim, ele vai. Ele tá muito triste e o nosso sonho era levar a Libertadores antes de ir pro futebol europeu. Mas agora só nos resta o Campeonato Brasileiro. A Libertadores da América acabou pro nosso time, mas não pro Pereba. Estamos na liderança da artilharia e da competição com nove gols e vamos secar todos os outros adversários para que o Pereba possa ser até eleito o craque da temporada na Libertadores e também o artilheiro. Falando em artilharia, a gente tá na liderança do Campeonato Brasileiro com 17 gols marcados. E o Lucas Braga, mano, ao lado do Mikael, vem em segundo com 13 gols. Como eu disse, o foco é o brasileiro. Só nos resta esta. Vamos pra cima. Estamos na vice-liderança apenas no saldo de gols. Critério de gols marcados. É, gols feitos, né? Porque o saldo de gols tá 21x21 com o Peixe. E hoje, senhoras e senhores, temos o poderoso Galo lá na Arena MRV. Depois vamos pegar o Juventude. É um jogo, digo, um pequeno clássico aí do Rio Grande do Sul. E ainda vamos pegar a Chapecoense. Depois tem amistosos da seleção. Voltamos a campo pra encararmos o Cuiabá na trigésima rodada. Respira fundo então, molecada. E vamos pra cima em mais um episódio do Perebinha. Já chega explodindo esse botão do like. Bora bater os 1.500 de sempre. E garantir o próximo episódio o quanto antes. E pra quem é novo, se inscreve. Ativa o sininho. Me sigam lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E aquela conversa bem ao pé da letra. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Opa, já começou. Com o presentaço. Perebinha de cobertura. Na trave. Eu não acredito. Eu não acredito. De todos os inícios... É... De todo o início, né, mano? De episódio. Esse foi o mais inusitado e louco. Bola sobrou pro Pereba. Tá, vamos buscar jogo aí, mano. O time começou bem. Uma bola de cobertura na trave. O lançamento pro Palácio Zé na boa. Na medida. Ele toca, me parece, pro Bosquilha. E o cara manda longe. Outra chegada do Inter. A gente só tá na pressão. O time quer esquecer a eliminação com o Grêmio, mano. E já partir pra outra. Buscar esse campeonato brasileiro. Mais uma. Pode mandar, então. Manda pro Piper. É bem... Passou dele. Veio muito alta. Aí o tapa. Batida colocada. Golaço. É gol do Inter. Quatro minutos do segundo tempo. Kleberson Jenker. Ele é o camisa 18. Recebeu a bola. Segurou o R2 pra bater essa, mano. Bola colocada. Saca só como foi. Lá na bochecha da rede do Everson. Tá 1x0. Mais lançamento. Pereba livre. Pediu. Ele bate direto. Bosquilha. É o segundo do Inter. 2x0. O time vai apagando aí, mano. A eliminação da Libertadores. É claro que, mano, vai ficar doendo por muito tempo isso. Mas tem que levantar a cabeça. Tem que buscar o que nos resta, que é o campeonato brasileiro. Vamos, time. Vamos. Aparece. Marcação tá em cima. E a bola é top. É só rolar pro pai aqui. Não deu assistência. O Caio perdeu. E não tocou pra gente também. O Santos tomou 3x0 na Vila Belmiro pro Vozão, cara. E com isso voltamos a assumir a liderança do campeonato. Abrimos 3 pontos agora. Eu espero que a gente não saia mais dessa. Tá aí o Perebinha com 86 de over, querendo chegar aos 87. Beira Rio agora, molecada. Bola rolando contra o Juventude. Só mandar. Vamos lá, Pereba. Uma opa. Oi. Que isso. O domínio que já tirou a marcação. O corte que já deixou ele na saudade. E vem chute. Travaram o Perebinha. Mas ele começa bem novamente. Só mandar, véi. Só mandar na área. Não deu. Então rola. Rola pro pai. Vai, Pereba. Domina. Toca pra trás. Pra alguém chegar chutando. Vamos, Edenilson. Quase deu. Bola no Pereba. Matou na caixa. Distribui. Juizão vai deixar a gente atacar mais uma. Pede o passe. Vai. Na boa agora. Vamos, Pereba. Vamos. Dois. Meu Deus. Chegaram um monte. Ele tenta limpar. Jogada. Olha. Bate. Vem na sobra. Nas mãos do Carné. É agora. Vai, Bosquilha. Vai. Posição legal. Posição legal do Mini Monstro. Ele tá na posição legal realmente. Vem bola lá dentro. Gol do Internacional. Pose do Pereba. Pra tirar uma selfie aí pra galera. Não, mano. Ele tá mandando beijinho pra todo mundo. Perebinha. Ô, cara. Aos 61 minutos. Olha só como a gente ficou bem posicionado. Eu parti completamente livre na mesma linha que o último zagueiro do Juventude. Tivemos até o tempo de dar um corte. Eu tava esperando o goleiro sair pra tentar a bola de cobertura. E olha só. Mesma linha que o cara que tava atrás aí do Pereba. Mas lá pra esquerda. É agora. É só rolar pro pai. Posição legal. Nossa. Meu Deus. Era pra ter chutado de primeira. Juventude vai tentar o ataque aí na reta final do jogo, hein? Bola de cabeça. Ele subiu livre. Mas mandou por cima. Só vamos pra cima da Chape. Aqui na Arena Condá. Terceiro jogo do vídeo de hoje. E secamos o Santos, mano. Eles perderam novamente. A distância agora tá em seis pontos. E já vem o Pereba tentando pedir bola aqui. Ah, véi. Tentaram no meio. Bora, Colorado. Aí, Pereba. Boa. Boa. É agora. Linha de fundo. Vai limpando. Passou entre dois. Caiu. Pediu o pênalti. Simulou na cara dura o Perebinha. Só tocar. Só tocar. Vamos lá. Perebinha na área. Cruzamento. Defesa tira. Volta de novo no Mini Monstro. Dá uma parada nela. Vamos lá. Dá uma penteada. Adianta pra frente. Vamos. Opa. Opa. Cotovelada na cara do Pereba. Cartão amarelo pro defensor da Chape. Que fica indignado. Aí, vamos ver se o Pereba simulou. Realmente foi uma cotovelada. Olha o lance. Botamos na velocidade. Cara. Uma mãozada na cara. Realmente. Passível de cartão amarelo. Só um vermelho. Mas vamos lá que é escanteio. Aí, Pereba. Ped na frente. Ped, ped. Vai, 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 vai. Ah, zagueiro é muito alto. Bora que bora. Começa atacando o Inter. Segundo tempo é pra fazer um a zero. Enfiada de bola no Pereba. Cruzamento. Palácios pra fora. Contra-ateque da Chape saíram livre. Olha só, mano. Nosso goleiro defendeu. Contra-ateque do Inter. É bola de boa. Vamos dar opção aqui. Vai, vai, vai. Rolou, rolou, rolou. Gol do Internacional. Perebinha é o nome da fera. Abre o placar na Arena. Anaconda. Ah, depois de passar no oportunismo. O passe do nosso companheiro foi top demais. Olha só a jogada. Lançamento ali. Ele ficou marcado, mano. Ficou. Deu uma engasgada. Eu pedi essa bola. Só rolou. E a gente só empurrou pra rede. O famoso faz e me abraça. Vamos limpar. Vamos limpar. Sai pra lá, mano. Que aqui é jogada do Pereba. Vamos trazer até a marcação. Vim, ele... Ai, mas tinha mais um, velho. Sobrou ainda com o Inter. Passou. Boa. No Pereba, linha de fundo. É agora. É agora. Deu. Tapa pro meio. Gol do Internacional. Maurício. Na assistência do Pereba. A gente recebeu um presente no nosso gol, né? Nada mais justo do que devolver um presente pra outro companheiro de time. Santos perdeu de novo. Dessa vez no Sansão. O clássico contra o São Paulo. E abrimos nove pontos de diferença. Uma senhora vantagem, mano. Disparamos na liderança e a chape tá na lanterna. Perebinha servindo a seleção. Perdemos de 2x0 da Espanha. Segundo amistoso contra os russos. 1x0 suado, sofrido. Suado e sofrido. Campeonato brasileiro muito em cima. O Pereba poupado contra o Cuiabá. E perdemos em casa por 1x0. Olha só. O Santos vence. Volta 6 pontos. E o Perebinha acaba de atingir 87 em overall. É isso aí, meu irmão. E o Pereba cheio de marra, hein, mano? Estão me chamando de rei dos gols? Bom, acho que não está muito longe da realidade. Tá tirando onda o artilheiro do Brasil. Podemos abrir novamente 9 pontos. Ou a distância cai pra 3. É jogo contra o vice-líder Santos na Vila Belmiro. Pereba, ui. Limpou, ficou no chão. Tem vantagem e não teve. Marca falta aí a favor do time do Inter. Nesse corte seco pra cima do marcador. É nossa, véi. Mata na caixa já virando pra tentar. Desarmou, comeu, mosca, botou na gaveta. O goleiro chegou. Opa, opa, opa. Toca, mano. Toca a bola, véi. Eu fiquei sozinho e ele não mandou o passe. Agora é a vez do peixe atacar. O Diego Tardelli estava pedindo essa bola na área. E ele foi de encontrar ela. O Santos teve mais uma grande chance aí com o Diego Tardelli. Nessa bola que ele poderia dominar. Mas tentou de cabeça. Vamos, 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 vamos. Ainda tem jogo. Bola pro Pereba. Bancada. Gol. Gol do Inter Nacional. É de Perebinha. O gol que pode definir o campeonato. Já estamos na trigésima primeira rodada. Ele pega essa no último lance do jogo. E bota o Inter na frente. Oi, olha a boquinha dele. Ai, que isso, fera. O gol que pode ser do título. Perebinha recebeu. Soltou a pancada com o pé ruim. Mas esse pé ruim é muito bom, mano. A canhotinha tá calibradíssima. E cala a Vila Belmiro. Acabou, mano. Era o último lance. Fim de papo. Gol que pode ser o gol mais importante da temporada aí pro Inter. Uma vitória simples. 1x0. Mas é fora de casa. E é contra o vice-líder do campeonato. Trigésima primeira rodada. Foi embora. Abrimos 9 pontos de diferença. E vamos terminar esse episódio de boassa, mano. No momento, o Chape tá levantando. Saiu da lanterna. Tem chances ainda de sair do rebaixamento. Mas o Atlético Goianiense, o Ceará e o Cruzeiro estão em situação muito complicada. Tamo junto e até a próxima.